E aí, seus do pântano, tudo bem? Aqui é o professor Eu Lê Matemática e nós vamos falar de simetria. Esse conteúdo que cai lá no sétimo ano do ensino fundamental e você nem percebe, isso aí vai ficando escondido no meio do conteúdo lá pra frente e quando você menos espera, o que acontece? Ele vai lá e cai no Enem. E não caiu uma vez só, hein? Já caiu várias vezes. Então, se liga, não vacila, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like esperto aí pra gente e bora pra nossa aula. Deixa o like aí, pô. Deixa o like aí, caramba. Então, vamos lá. Então, bora. Simetria. Existem três tipos de simetria e eu quero fazer a comparação entre elas nesse momento, tá bom? A primeira simetria que nós temos é a simetria de reflexão, beleza? O que é essa simetria? Ela é a transformação em que uma imagem de uma figura é obtida como um espelho, tá? Essa aqui é a palavra mágica de reflexão, gente, ó. Espelho, beleza? Tá. Também é chamada de simetria do espelho por causa disso, ou então simetria axial. Então, claro que esse nome aqui é mais difícil, axial, e a galera fica meio perdida com esse nome. Então, se liga pra ele pra você não se perder. Vamos lá? Simetria de reflexão, simetria do espelho, simetria axial. É tudo a mesma coisa. E depende exclusivamente desse objeto aqui, ó, de um espelho, beleza? Então, tá. E esse espelho a gente vai considerar como sendo o eixo que tá lá dividindo a imagem ou a figura. Se liga. Olha pra você ver uma borboleta, tá? Essa borboleta, ela apresenta uma simetria de reflexão. Por que, Euler? Porque olha só essa linha vermelha que eu acabei de traçar. Se você olhar bem pelo lado esquerdo, você vai ter uma antena, assim como pelo lado direito também. Tá? Você tem aqui, ó, uma asa grande do lado esquerdo, assim como do lado direito você também tem ela. E o desenho é exatamente o mesmo, a mesma figura, todas as linhas, todas as divisórias, tudo é igual. O que acontece pro lado esquerdo, acontece pro lado direito também. Esse eixo central, ele tá servindo como o eixo de simetria. Tá servindo pra gente como se fosse o espelho, tá? Então, sim, nessa borboleta que eu acabei de apresentar pra vocês, existe uma simetria. E essa simetria, ela se chama simetria de reflexão. Beleza? Muito bem. Esse foi o primeiro exemplo, mas você acha que acabou? Claro que não. Tem mais. Galera, olha pra essa figura. E olha pro eixo que eu coloquei em vermelho agora pra você. Gente, a mesma coisa que tá acontecendo de um lado, tá acontecendo pro outro. Vamos ser mais analíticos aqui nessa questão. Então, do espelho até o ponto A1, tem uma distância de 2 aqui na nossa malha. Assim como, pra esquerda, que é a imagem original, também tem uma distância de 2. Tá vendo? Se você contar aqui pro B, qual que é a distância do espelho pro B? 1, 2, 3, 4. Essa é a distância para o ponto B do espelho. E se você contar pra cá, 1, 2, 3, 4. Você chegou, então, no ponto B1, que é o ponto B da imagem, também é uma distância de 4. Então, veja que exatamente o que aconteceu do lado esquerdo é exatamente o que tá acontecendo no lado direito, em todos os pontos, em toda a figura. Então, isso caracteriza uma simetria de reflexão. Belezinha? Simetria de reflexão. Então, pronto. Fechando aqui a nossa simetria de reflexão, só lembra dessa palavra aqui, ó. Espelho. O que aconteceu de um lado tem que acontecer do outro também. E vai tudo dar certo. Bora pro nosso segundo tipo de simetria? Então, bora lá. Eu sei que você já tá entendendo, então vai lá e deixa o seu like aí, pô. Olha lá, ó. Segundo tipo de simetria é a simetria de rotação. Como o próprio nome tá dizendo. Rotacionar. Girar, tá? É a transformação em que a imagem de uma figura é obtida ao girar. E quando a gente vai falar de girar, geralmente a gente também te indica se a gente quer no sentido horário ou no sentido anti-horário e qual é o ângulo que a gente quer que gire. Tá? Então, se liga no exemplo. Eu tenho aqui uma imagem, uma figura, né? Uma seta aí. E essa aí é a imagem original nossa. Tranquilo? Só que eu quero girar essa imagem. Eu vou até pedir licença pra vocês. Eu vou tirar aqui o nosso slide pra me permitir girar essa figura e você entender o que a gente tá fazendo. Olha só pra você ver, ó. Eu vou girar essa figura em 90 graus no sentido anti-horário. Olha pra você ver, ó. Anti-horário. Contrário do relógio. E ela tava assim, deitada. Tá? E agora eu vou fazer ela ficar em pé, ó. Girei 90 graus. E aí eu obtive essa figura aqui que é o resultado. Certo? Da mesma forma, eu poderia ter feito assim, ó. Vamos voltar pro original. Ó. Originalmente ela tava assim. Se eu quisesse andar 90 graus para o sentido horário, então eu tinha que rodar ela pra cá, ó. Tá? Olha que jeito que ia ficar a imagem. Beleza? Professor, tá bom. Ela era original assim. Quando eu rodei 90 graus, ela tava... É... Ficou dessa forma. E se eu rodar mais 90, ou seja, se eu rodar 180 graus, que jeito que ela ficaria? Ela ficaria dessa forma. E assim por diante. Beleza? E assim você pode brincar com essa figura aqui, ó. De dar voltas com ela. Tá bom? Então é assim que funciona a rotação. A rotação nada mais é do que você girar em um determinado ângulo. Beleza? Então ficou lá, ó. A nossa figura 90 graus no sentido anti-horário. Beleza? Terceira e última também é muito fácil a translação. A translação, assim, ó. Muito simples. É a transformação em que a imagem de uma figura é obtida mexendo ela de lugar. Colocando ela em outra posição. É só isso. Só colocar ela em outra posição. Então vamos lá? Ó, mas o formato dela vai continuar o mesmo. O tamanho vai continuar o mesmo. Até a posição dela vai continuar a mesma. Na verdade, o que eu quero te dizer em composição é que você vai trocar ela de lugar. Tá? Mas o jeito em que ela está disposta vai ficar da mesma forma. Quer ver? Olha lá, ó. É um hexágono. É como se você tivesse pegado esse hexágono, clicado com o mouse e desse um Ctrl-C, Ctrl-V nela aqui embaixo, ó. Você só copiou e colou. Só isso. Mais nada. Isso é uma simetria de translação. Tá? Translação. Significa que você vai mudar a posição dessa figura. Então olha só pra você ver. Você tem uma letra A. Gente, continua sendo A. Continua em pé. Continua tudo igual. Idêntico. Idêntico. Eu só tirei ela daqui de baixo. Tá? E coloquei ela lá em cima. Só isso. Beleza? Então pronto. Isso é translação. É você mudar de lugar. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício só pra gente poder treinar e encerrar essa aula. Qual é o tipo de simetria que foi aplicada nas imagens que estão a seguir? Olha só pra essa imagem. Você tem um cavalo. E nitidamente você está tendo a função do espelho aqui, ó. Perceba que quando você vai ver no espelho, a sua imagem está invertida, né? Não é verdade? Às vezes você vai levantar o braço direito pra você quando lá na imagem, lá na imagem é o braço esquerdo que está sendo levantado. Ou seja, você tem uma imagem, você tem uma reflexão. Ó, a distância do rabo até o espelho é a mesma distância do espelho até o rabo da imagem. A distância da cabeça até o espelho é a mesma distância do espelho até a cabeça da imagem. Isto é, configurou então uma simetria de reflexão. Faz o papel, apesar de o exercício não mostrar pra gente, ali você sabe que tem um papel de espelho. Belezinha? Simetria de reflexão com toda certeza. Olha essa outra imagem. Você tem aqui a imagem de um cavalo na sua posição normal. E aqui exatamente a mesma figura. A única coisa que você fez foi copiou, colou. O que isso significa? Simetria de translação. Você mudou a posição dessa imagem. Só isso, tá? Ela estava aqui no canto do slide, agora ela ficou no centro aqui do slide. Mudou a posição, simetria de translação. Por último, nós temos então um cavalo, o mesmo cavalo inclusive, tá? Só que agora olha o que aconteceu com a imagem. Nós tivemos que girar essa imagem, não é verdade? E quando a gente girou, a gente falou a palavra mágica. E a palavra mágica pra girar é rotação. Simetria de rotação. Então pronto, só isso. Muito fácil. Fica essa dica pra você. Simetria se divide em reflexão, translação e rotação. Muito tranquilo, muito calmo. Então vai lá, deixa o seu like aí pra gente e comenta aí embaixo. A gente vai ter o maior prazer do mundo em contribuir com vocês cada vez mais postando mais vídeos. Então é isso aí, galera. Tudo de bom. Bons estudos pra vocês. Até mais. Até mais.